Tá certinho, só tava faltando um pouquinho mesmo. Agora vai dar exatamente o horário de 21h45, horário oficial de Brasília, horário oficial de verão de Brasília. Abito Uruguai. Disseram pra ele começar na hora, ele vai começar na hora. Olhou pro cronômetro, olhou pro outro, autoriza o árbitro. Rala a bola! Bola espera o jogador que vem de trás pra passar, então eu gostei dessa escalação. Aí você viu, o Benítez jogando com o Fuentes. Arriscou, bateu de longe. Ache ameaçou aí na bola, olhou, ela passou. Goleiro sofre muito. Aí jogando pela esquerda. Aí parta o Luca, faz o toque pro meio. A bola cruzada, tentativa de chute, muito maior que cruzamento. O passo do Rodrigo tinha sido mal feito. Um chute de longa distância na tentativa do Fuentes. Focou e por ali ficou. Recebe de volta. Arriscou de muito longe, pegou por muito baixo, jogou longe do gol. E o Corinthians vai empatando com o coração que vem no ataque. Aí o porte feita, bum, que explodiu pra cima do Fagner. Pela maquininha, né? 28 menos 12, 16. E olha o cruzamento perigoso. Aí o Benítez. Agora com o Anas no lateral. De novo o chute de longe. A tranquila defesa do Cássio. Futebol na via. Batia a emoção. Tem três por ali. A Dano Pinta aqui vai ser apenas lançada pra área. Foi tranquilamente devolvida pras mãos do goleiro Cuervo. Eles vêm sempre aqui pela esquerda. Com o Benítez. Insiste no cruzamento dessa vez. Aí o Benítez. Tirou. Cruzamento. Lance era de perigo, hein? O Cássio tava fora da jogada. Eles insistem na jogada de cruzamento. O Elias ajudando ali. O Wendel chegou pra fazer o corte. Ivan Zamorano. Agora esse ataque é de fora, viu? O Benítez é argentino e o canteiro paraguaio. E aí o lançamento. E o Cássio saindo do gol. Acabou sendo atingido. Sentiu por ali. Os jogadores do Corinthians perto da bola. Aí a cobrança. Cruzamento na memória pra área. Porque eles gostam. E o Cássio. Mostrou que tá esperto. Você não tem dúvidas. Ele é mais cinco. Olha só a batida cruzada. A jogada bonita. Como disse o Caio. Eles sabem. Vamos ver a cobrança. O Luka lá perto da direita. O Wendel de perna esquerda. Ele tá reclamando muito da barreira. Partiu. O Luka bateu. Saiu à direita do goleiro. E o goleirão nem se mexeu. O Lundot chegou a jogar no Atlético Mineiro. Foi pro futebol da Turquia. E veio. Era o cruzamento da bola na área. O outro era do Atlético Mineiro que tava jogando no esporte. E o outro veio direto do Atlético Mineiro. Tá aí o André aí. Partiu. O Luka tentou a finalização. A bola foi desviada. Foi pela linha de fundo. Cruzamento vem lá pela direita. O Elias também por lá. A bola viajou. Toque de cabeça. Um corte. Do zagueiro chireno ali junto. A trave direita. Escanteio. Aí a bola batida de longe. Pra muito longe ali. Aí o lançamento pra área. A posição é boa. Por duas vezes. O Elias chegou em boa posição. Primeiro pra tentar o toque de cabeça. Pra ajeitar pro André. Ele errou no toque de cabeça. Do Pedro Biola. Aí vem chegando o conversar. Outra vez a bola subindo demais. Outra vez indo pela linha de fundo. É o Giovani fazendo a jogada. Abrindo aqui pela esquerda. A Luka sendo cortada pra chutar. Ele vai tentar. Trouxe pra linha de fundo. Bateu pro meio. Tiro de meta de novo. Mais uma ótima jogada do Corinthians. Três contra três. A bola é perigosa. Pela direita. Batida. Tudo meio pra frente. Aí vem cruzamento de novo. A bola fechada. Cruzado. Isso tava um pouco adiantado. Essa sustentação. Fez o corte. O Williams. Ele que fazia o balanço defensivo. Tocou outra vez na direita pra Luka. A posição é legal. Bateu cruzado. Olha o gol. 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 O gol do Corinthians. O gol do Corinthians. O Luka recuperou a posse de bola pela direita. Bateu cruzado. Houve o desvio. E o Cuervo continuou sem fazer nenhuma defesa no jogo. Na primeira que foi entrou. Vamos ver agora. Comprança de escanteio. O corte foi feito. O Williams. Coloca bem pro Luka. Ele botou na frente. O Giovanni Augusto tava por ali. Tô certo eu. O zagueiro meteu contra. O zagueiro meteu contra. Escalona número 13. 47. Quanto tempo será que ele deu? Lançamento. Saiu o gás. E meteu um soco na bola e tirou. O goleiro foi pra linha. Isso eu sei. Mas ele pode terminar ou tem que esperar? Pode terminar. Mas não deve terminar. Aí vem cruzamento. Vem bola pra área. Tirou lá o time do Corinthians. A ponto. Do centro do campo. Andrés Cunha. Termina o jogo. Em El Salvador. No deserto de Atacama. A vitória do Corinthians. 1 a 0. Em cima do comercial.